Amém irmãos, a paz do Senhor a todos, estamos juntos aqui nesse propósito de unidade e comunhão em nome do nosso Senhor, amém? Pode se assentar, glória a Deus, a gente sabe que a nossa comunhão com o nosso Abba, com o nosso Pai, ela é diária, ela é a qualquer instante, ela é a qualquer momento, você gera isso através do seu secreto, do lugar que você entra de intimidade, de presença, de busca, de oração, nós sabemos de tudo isso e é dessa forma mesmo que você tem que proceder, nós procedemos, essa igreja, ela tem buscado estar aos pés de Jesus, quando Marta e Maria, eu já vou entrar na mensagem, mas quando Marta e Maria estavam no mesmo recinto que Jesus estava, uma estava aos pés e a outra estava preparando alimento para o Senhor, a questão, não é que aquela que estava preparando alimento para o Senhor, não era uma mulher de intimidade, não, é que naquele momento, naquele momento, ela deveria priorizar o mestre, ela deveria naquele momento escolher estar aos pés, e ela não deveria tirar aquela que estava aos pés, amém? Ela era uma mulher que trabalhava para o Senhor, todos nós somos pessoas que temos atividades para o Senhor, no nosso movimento para o Senhor como igreja, mas no momento aonde Ele se estabelece, aonde Ele se manifesta, nós devemos priorizar os pés, ficar ali, demonstrando a Ele, que naquele lugar, tudo aquilo que eu faço para Ele, não pode ser mais importante do que Ele, amém? O fazer coisas para o Senhor, nunca vai substituir estar na sua presença, estar com Ele, é mais importante que tudo, amém? E esses dias foram dias muito abençoados, foram dias de muito secreto, de muita entrega, de muita intimidade, de muita lágrima aos pés do Senhor, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 21, versículo 23 até o versículo 27, nós vamos falar hoje sobre a autoridade de Jesus, diga comigo, a autoridade de Jesus, Jesus chegou ao templo, e quando já estava ensinando, algum chefe dos sacerdotes e alguns líderes judeus, chegaram perto dele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês, se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas, respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então, por que vocês não crerem em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta, por isso responderam, não sabemos, então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Esse diálogo de Jesus com alguns líderes judeus daquela época, representa aquilo que nós não podemos, na verdade, ter essa estrutura em nosso coração, em relação à autoridade de Jesus. Jesus estava fazendo muitas coisas, Jesus estava operando sinais e prodígios, Jesus, nesse momento aqui, irmãos, ele estava se valendo da autoridade que ele recebeu, quando ali, ele também recebeu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e também ele recebeu toda a autoridade, foi dada a ele no céu e também na terra. Mas nesse momento, ele estava se valendo da sua autoridade para ensinar no templo. Jesus estava ali, cheio do poder, Jesus estava cheio da autoridade, ali ele estava ensinando princípios e valores. O Senhor estava estabelecendo o reino do seu Pai, debaixo da autoridade, mas também debaixo dessa autoridade, o Senhor fez muitos sinais, muitos milagres aconteceram. E toda essa junção de acontecimentos, quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, e quando ali o poder era se manifesto também, através dos sinais e prodígios. Esses líderes estavam ali, não só com uma dúvida, não era somente uma dúvida no coração dele, eles estavam ali na tentativa de anular aquilo que Jesus estava fazendo. Eles estavam tentando bloquear aquilo que Jesus estava fazendo. Eles estavam tentando, de alguma forma, trazer alguma validade de que aquilo que Jesus estava fazendo, não vinha de Deus. Em outra ocasião como essa, Jesus estava expulsando também, um espírito imundo e maligno. E ali, mais uma vez, os líderes judeus, religiosos daquela época, disseram para Jesus, que eles estavam expulsando aquele espírito imundo e maligno, no nome de Beuzebú. E ali Jesus, mais uma vez, disse que Beuzebú não pode expulsar Beuzebú. Que reino dividido não poderia prosperar. E que ele estava, assim, expulsando aquele espírito imundo, através do poder de Deus. E que naquele momento, Jesus disse, eu quero dizer para vocês, que toda blasfêmia que vocês fizerem contra o Espírito Santo, não tem perdão. Eu quero dizer para você hoje, e para mim, que nós, como igreja, nós recebemos uma autoridade delegada de Jesus. Amém? A igreja precisa compreender que ela precisa se valer no exercício da autoridade que ela recebeu uma autoridade delegada de Jesus. Se você ler Marcos, capítulo 15, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 10, você vai ver que Jesus disse, olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome vocês tomarão qualquer coisa, coisa mortífera, mas isso não lhe fará dano algum. O exercício de uma autoridade que ele delegou também para o id, para fazer discípulos de todas as nações, para pregar o Evangelho, para batizar, para ensinar todas as verdades que ele tem ordenado. O Senhor também delega autoridade em seu nome. E o que a igreja hoje precisa para se valer daquilo que ela já recebeu como igreja? Eu vou ler um outro texto daqui a pouco em Efésios, capítulo 1, do versículo 22 e 23, para que você entenda aquilo que a igreja recebeu. E quando a igreja flui através da fé, na delegação dessa autoridade, a igreja, então agora, sobre o nome do Senhor Jesus, sobre essa autoridade delegada que há no nome do Senhor Jesus, a igreja, ela vai fluir, e ali a igreja, ela vai desbancar estruturas do inferno, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem precisa fluir nessa autoridade delegada? Quem precisa fluir nessa autoridade delegada são os discípulos, são aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que se arrependeram, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são habitação do Espírito Santo. Você precisa entender que você é um vaso de barro. Se você confiar em você, se você confiar na sua estrutura para você se valer da autoridade que o Senhor delegou, eu sinto muito dizer para você que você está perdido. Quando você confia muito em você, quando você confia muito na estrutura que você é, para fluir debaixo da autoridade do Senhor, em nome dele, eu quero dizer para você que você está perdido. Por quê? Porque o vaso de barro, mesmo que ele seja aperfeiçoado, porque o poder de Deus diga comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Mesmo que o poder de Deus toque esse vaso e ali ele refaça esse vaso, esse vaso, ele é aperfeiçoado, mas ele não deixa de ser vaso. A diferença é que quando o poder de Deus toca esse vaso, esse vaso se torna um vaso de honra, mas continua sendo um vaso de barro. Quando o poder de Deus toca você e aperfeiçoa você, você não muda sua estrutura de vaso, você continua sendo uma estrutura de vaso. Mas você vai sendo aperfeiçoado, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Efésios diz isso, que os cinco ministérios, a uns ele deu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que todos cheguemos na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, até nós chegarmos à altura espiritual de Cristo. O aperfeiçoamento, ele não deixa de acontecer. Você só não pode tolir o processo do aperfeiçoamento. Mas se você achar que com o tempo você ficou muito bom, é aí que você vai preceder a queda. Porque bom é só Deus que está no céu. A grande questão é que nós sabemos que temos que nos santificar. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas antes disso, ele diz, segui em paz com todos, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como eu me santificar sem não me relacionar com alguém e seguir em paz com esse alguém. Amém? É fácil eu ser santo quando eu não me relaciono com as pessoas. É fácil eu ser santo quando eu não tenho um relacionamento como esse. Um relacionamento aonde me traz para o coletivo chamado corpo. Aonde eu estou todos os dias ou alguns dias na semana com os meus irmãos. Aonde como igreja, ali eu vou seguindo em paz. Ali eu vou aperfeiçoando a minha estrutura. Ali eu vou crescendo no conhecimento do Filho de Deus. ali eu vou preservando a unidade. Ali eu vou tendo maturidade porque eu chego à altura espiritual de Cristo. Eu vou me aperfeiçoando mas esse aperfeiçoamento não acontece somente quando eu estou no secreto. Ele acontece também quando eu estou na igreja. Então nós precisamos entender que a autoridade delegada no nome do Senhor Jesus você pode ser um discípulo e você pode até ser um vaso que não é de honra e no nome do Senhor Jesus operar muita coisa. Amém? Amém sim. Porque ele diz olha em meu nome expulsei demônios em meu nome falei outras línguas em meu nome você profetizou e ele disse apartáveis de mim vós que praticais a iniquidade. foi um vaso que não era de honra que não era aperfeiçoado que não quis o processo de santificação nem de aperfeiçoamento mas que quando se valeu através da fé no nome de Jesus sinais aconteceram. Eu quero dizer para você que nem todo mundo que é usado é aprovado. Essa figura bíblica é para aqueles que foram usados mas que não abandonaram a iniquidade que viveram na prática da estrutura da iniquidade o que é iniquidade? Iniquidade é quando você entende que aquilo é pecado e você continuou uma vida inteira naquela prática conscientemente então isso é iniquidade e muitas vezes eu sendo um vaso sendo uma fé usando a autoridade no nome do Senhor Jesus para expulsar demônios usando a autoridade no nome do Senhor Jesus para profetizar usando a autoridade no nome do Senhor Jesus para fazer muita coisa e ele disse em teu nome eu fiz então ele está dizendo deu certo em teu nome fazer aquilo que eu me vali com fé mas eu não fui aprovado porque ele disse apartáveis de mim vós que praticais a iniquidade nesse texto há uma dúvida sobre a autoridade de Jesus e hoje nós como igreja nós precisamos de dois pontos como igreja primeiro ponto nós não podemos duvidar ou seja eu preciso confiar no nome do Senhor Jesus e não na minha estrutura os discípulos um dia foram enviados chegaram lá em determinado lugar foram expulsar um demônio aí o demônio disse assim Paulo eu sei quem é o Senhor também mas e você e ali eles apanharam e aí eles voltaram tristes para falar com Jesus e Jesus falou olha não deu eles disseram para Jesus não deu certo aí Jesus diz assim homens de pequena fé por que duvidaste essa casta só sai com oração e com jejum eu quero dizer para você que não é a oração que gera mais poder nem o jejum que gera poder porque o nome de Jesus é que tem poder porque senão é teu esforço que tem poder então você vai ficar sete dias em oração sete dias em jejum e você vai sair para ter poder você está errado o poder está no nome de Jesus e não é o teu esforço de orar e jejuar porque senão é teu esforço que está gerando aquilo naquele ambiente o que Jesus quis dizer essa oração essa caça só sai com oração e jejum Jesus está dizendo olha vocês estão sem relacionamento e vocês precisam mortificar a carne só isso vocês precisam orar mais ter mais intimidade mortificar a carne para que vocês creiam porque vocês estão com dúvida e a dúvida vem da alma a alma que tenta colocar em xeque a autoridade do nome de Jesus amém e aqueles discípulos que foram expulsar espíritos imundos e ali de certa forma aqueles discípulos apanharam daquela entidade naquela pessoa é porque eles não usaram o nome de Jesus com fé porque eles estavam muito na alma eles eles estavam com pouco relacionamento e então com pouco relacionamento sem mortificar a alma criou dúvida neles e a hora que eles foram expulsar aquele espírito maligno eles tiveram dúvida do nome de Jesus eles não fizeram crendo eles fizeram com dúvida por isso que Jesus disse homens de pequena fé porque duvidaste então você não pode confiar na sua estrutura para fluir na autoridade do nome de Jesus você vai ser sempre vaso de barro se você se santificar se você ir para a santificação se você ir para a oração se você ir para o jejum esse vaso vai ser purificado para se tornar um vaso aprovado de honra mas a tua estrutura continua vaso continua barro por isso que ele disse para Paulo Paulo, o seguinte você é vaso de barro mas há riquezas espirituais que são plantadas para você compartilhar aí Paulo falou assim Senhor é o seguinte tem um mensageiro de Satanás aqui que está me perturbando eu já orei três vezes e ele não vai embora não Paulo isso é o seguinte é porque como você está fluindo muito e muita manifestação de poder está acontecendo eu vou dizer uma coisa para você Paulo esse mensageiro de Satanás vai ficar aí te atormentando para que você não se ensoberbeça para que você entenda que você é vaso de barro e tudo o que acontece é eu fazendo através de você não é você que faz não é você que me usa é eu que te uso então para você não ficar soberbo eu vou deixar ele te atormentar então Paulo vamos encerrar esse assunto a minha graça te basta a igreja precisa buscar a santificação precisa seguir em paz e santificação sem a qual ninguém verá o Senhor precisa precisa buscar a santificação também nos seus relacionamentos com as pessoas não só na purificação do teu coração e da sua mente mas na purificação de saber se relacionar com as pessoas de você olhar para essa pessoa olha para essa pessoa que está do seu lado aí fala assim você é difícil hein fala você não é fácil hein se marido se marido tiver do lado da esposa talvez seja o sonho você falar e só hoje que você vai ter oportunidade aí você aproveita e fala até com uma ênfase assim marido e mulher olha para o outro fala você não é fácil aproveita que aqui nós estamos num ambiente de glória não vai dar briga se você falasse isso em casa talvez nem você estaria aqui hoje fala assim para essa pessoa mas hoje eu quero ter maturidade quero seguir em paz contigo diga assim porque se eu seguir em paz contigo vai me santificar vou me santificar estou seguindo em paz com você ou seja meu coração está limpo não tem nada então a santificação está também nos relacionamentos não só na purificação do templo como foi dito templo seu interior está também na forma como você convive com as pessoas isso também é santificação isso também é regeneração pelo espírito isso também é unidade na fé isso também é altura espiritual de Cristo amém então a igreja precisa fluir nesse setor precisa mas a igreja não pode deixar de fluir na autoridade do nome de Jesus ah não pastor eu não vou orar ali não porque é o seguinte eu preciso eu estou olha você tem que andar preparado é todo dia a oração é sem cessar é todo dia o jejum pelo menos uma vez por semana você tem que fazer a oração em línguas para quem ora 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 todo dia está na rua continua orando eu vim de lá 400 quilômetros 550 quilômetros orando aí o Abba falou para aqui rapaz aconteceu tanta coisa lá que coisa linda você está ali o dia todo em relacionamento você pode tirar o tempo do secreto que nós tiramos onde você se separa das pessoas e de tudo Jesus fazia isso Jesus andava em espírito amém nós também precisamos andar em espírito mas Jesus tinha um momento onde ele se separava de todos e ficava só ele e o Abba passava sabe como diga assim por mão passava a noite porque no outro dia ele tinha que ir de aldeia em aldeia diga para a pessoa que está do seu lado de a pé pregando o evangelho expulsando demônios ressuscitando mortos manifestando a pregação o ensino e o poder diga comigo pregação do evangelho ensino e poder sinais prodízos aconteciam então a gente como igreja se você for confiar você tem que se santificar mas se você confiar muito em você para você achar que você não pode se valer da autoridade do nome do Senhor Jesus não é pelo teu esforço nem pela sua estrutura você sempre vai ser vaso de barro uns para honra e outros para desonra diz assim o texto eu quero ler um texto agora para validar que a igreja recebeu uma autoridade delegada para fruir na autoridade do nome de Jesus até porque Filipenses capítulo 2 se você quiser ler na sua casa fala quando o pai exaltou o nome de Jesus quando ele fala que Jesus se desfez da sua divindade se humilhou se esvaziou tomou forma de servo pela figura humana e ali o pai o exaltou de sobremaneira o nome que está acima sobre todo nome no céu na terra e abaixo da terra onde todo joelho há de se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus nome dele Efésios 1 diz assim 20 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder irmãos o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder diga comigo eficácia da força do seu poder diga assim não tem nada a ver com você e qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentro dos mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas ele deu a igreja para que a igreja flua para que a igreja pregue para que a igreja batize para que a igreja ensine para que a igreja expulse os espíritos imundos para que a igreja ore pelos enfermos e coloque as suas mãos sobre os enfermos em nome dele as pessoas sejam curadas a autoridade que está no nome de Jesus a confiança que nós temos no Espírito Santo a confiança que nós temos na palavra e naquilo que o senhor já liberou através de Jesus e em Cristo e aquilo que ele deu a igreja para que a igreja exerça diga comigo com fé essa noite é uma noite onde o senhor o senhor quer ativar a sua fé para você voltar a se movimentar sobre a autoridade delegada do nome de Jesus com ousadia e unção do Espírito Santo você lembra como que você era antes talvez você orava tinha uma pessoa com enfermidade você orava tinha uma pessoa que precisava ouvir do Evangelho você ia até essa pessoa e pregava o Evangelho com ousadia e com unção você visitava você corria atrás e você ia lá e visitava e liberava a palavra orava por enfermos expulsava os espíritos imundos pregava e ensinava você se valia dessa autoridade em o nome de Jesus e aí o que que acontece quando você se vale dessa autoridade do nome de Jesus o poder é manifesto a igreja precisa voltar a ter ousadia o espírito de ousadia ela precisa crer no nome de Jesus de novo diga diga comigo o nome de Jesus tem poder e como vaso para a gente encerrar de barro como vaso de barro eu vou continuar me aperfeiçoando pelo poder de Deus minhas fraquezas continuarão sendo aperfeiçoadas ele vai continuar trabalhando no vaso porque nós somos vaso na mão na mão do oleiro o poder de Deus vai nos aperfeiçoar e se nós nos entregamos nesse processo seremos vaso de honra então não seremos somente usado seremos também aprovado mas diga para a pessoa que está do seu lado diga para a pessoa que está do seu lado não confie na sua estrutura para fazer a obra de Deus diga para a pessoa o dia que você achar que você é um vaso bom você vai cair porque é soberba eu todos os dias entendo que para pregar o evangelho para expulsar os demônios para orar pelos enfermos para ensinar os ensinamentos eu preciso do espírito de Deus que habita em mim preciso do aperfeiçoamento do poder de Deus nas minhas fraquezas porque eu sei que tudo que acontecer eu sei que essa estrutura ela ela é irrelevante no sentido de limite ela é limitada então eu sei que tudo que acontecer a honra e glória é somente dele porque eu não não tenho capacidade nenhuma para fazer nada se não for ele fazer porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer então essa noite é noite de você ativar a sua fé é noite de você permitir que o poder de Deus aperfeiçoe as suas fraquezas e para que você se mova agora você não pode ficar dizendo sempre que você não tem condição e quando algum irmão que está aqui dizer olha eu quero dizer para você que você não tem condição nenhuma de fazer isso ou aquilo você vai dizer realmente eu não tenho mas o poder de Deus vai aperfeiçoar minhas fraquezas eu com fé e coragem vou me movimentar na autoridade no nome de Jesus eu vou me mover e o poder de Deus vai ser manifesto mesmo sabendo da minha estrutura diga para a pessoa a minha estrutura é de barro mas a sua é também diga assim por mais diga por mais que eu ore jejue e santifique minha estrutura continua de barro não confie na sua estrutura confie em Deus confie nele eu oro bastante sabia jejue oro em línguas mas sempre quando eu faço tudo isso é para um aperfeiçoamento de querer fazer a vontade do pai não para que eu venha me valer do que eu faço para que o poder de Deus se manifeste por aquilo que eu faço o poder de Deus vai se manifestar porque aprove ele delegar sobre a sua igreja autoridade no seu nome para que ela se movimente sobre a autoridade delegada do nome dele amém diga comigo toda honra e toda glória somente a ele diga para a pessoa que está do seu lado para a pessoa entender você está em processo diga comigo você nunca vai estar pronto se você pensar assim você sempre vai depender dele você pensa que eu subo aqui tranquilo todas as vezes que eu subo aqui me dá aquele frio na barriga limitação fraqueza me sinto impotente pequeno falo mal português imagina nesse congresso lá no meio desses pastores eu falando só Jesus ainda bem que a Célia não estava lá mas sabe o que que o senhor me disse lá nesse congresso ei você é um vaso de barro e por mais que você faça tudo você vai continuar sendo um vaso só que se você aceitar o processo de santificação em você filho você vai ser um vaso de honra para mim mas não confie na sua estrutura confie em mim porque se você confiar em mim tudo que acontecer quando você se movimentar você vai saber de quem é a honra e de quem é a glória é minha amém nós vamos louvar o senhor agora feche os seus olhos aí no seu lugar essa é uma noite de você dizer senhor eu sou vaso de barro reconheça quem é você não fique olhando para as pessoas e falando que elas são um vaso de barro sujo ou que elas não tem condição não faz isso não isso é pecado se você acha que o seu irmão é um vaso de barro sujo ajude ele a se purificar ore por ele porque você é igual a ele você não é diferente dele a estrutura se iguala pai eu amo sua presença seu sorriso é vida em mim clame pelo poder de Deus vim te aperfeiçoar e o poder de Deus venha hoje se você reconhecer que é fraco o poder dele vai vir te aperfeiçoar se você reconhecer que é fraco hoje ele vai te fortalecer se você reconhecer que só ele é bom ele vai vir seu sorriso é vida em mim em teus braços é o meu lugar estou aqui estou aqui quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro num lugar secreto vamos ficar de pé irmãos aos teus pés me rendo vasos de barro que serão hoje purificados para serem vasos de honra quero ver eu quero te ver hoje para me aperfeiçoar vaso de barro tudo que eu mais quero é te ver e como eu conto agora é poder tua majestade é real tua voz é curto reconheça reconheça suas fraquezas diante do água nessa noite uma conta agora é poder tua majestade é real tua voz é curto reconheça suas fraquezas diante do água leva-me mais perto onde eu te encontro num lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória eu quero ver tudo que eu mais quero é te ver e eu apondo agora em todo tua majestade é real tudo que você fizer tudo que você fizer para o Senhor vai ser porque ele delegou a autoridade de nome dele fia não foi no nome de Jesus mas busque ser um vaso de honra todos os dias onde eu te encontro o poder dele que vai ser manifesto através de ti não vai mudar sua estrutura você continua sendo vaso de barro e agora eu me ver eu quero ver eu quero te ver eu quero te ver eu vou contra agora em poder e hoje é noite de você reconhecer suas fraquezas diante do aba tudo que eu mais quero é te ver se você estava aqui achando que você era bom eu quero te ver essa tua sombra diante do aba se você está aqui falando de outro vaso de barro eu conheço o seu pecado meu amor tu adora em poder e a majestade é real tua voz é cura em meu Senhor pai eu amo tua presença pai eu amo sua presença reconheça quem é você seu sorriso é vida em mim entre pede pro Espírito Senhor denunciar em você o pecado juiz é justiça estou aqui olhe pros seus irmãos e sabe que a mesma estrutura deles é a sua você nunca vai ser melhor que o seu irmão a diferença tá se o seu irmão quer ser aprovado ou não porque se ele for aprovado ele é vás de honra é como um trovão e o seu poder é incomparável vem vem sobre nós tudo o que você fiz em nome de Jesus todos os milagres que aconteceram toda palavra que foi liberada a honra e glória é daquele que te usa outro vã e o teu poder é incomparável vem sobre nós santo, 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 poderoso de Israel o Deus de fogo está aqui aqui o Deus do fogo está aqui está aqui santo, 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 santo poderoso de Israel O Deus de fogo está aqui Santo, santo, santo poderoso de Israel O Deus de fogo está aqui Santo, santo, santo poderoso de Israel O Deus de fogo está aqui O Deus de fogo está aqui Toca no Senhor 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 Com braças vivas do altar Com braças vivas do altar E o teu olhar é como fogo O teu poder é incomparável Vem sobre nós Santo, santo, santo poderoso de Israel O Deus de fogo está aqui O Deus de fogo está aqui Santo, santo, santo poderoso de Israel O Deus de fogo está aqui O Deus de fogo está aqui Toca no Senhor Toca no Senhor Toca no Senhor Com braças vivas do altar Com braças vivas do altar Toca no Senhor Toca no Senhor Toca no Senhor Com braças vivas do altar Com braças vivas do altar A autoridade A autoridade é o nome de Jesus O poder do Espírito concede dons e habita em nós Honra e glória Honra e glória somente a Ele Só Ele é bom Só Ele é bom Só Ele é bom Quando você olhar para a pessoa que está do seu lado Se coloque na mesma posição de vaso de barro Você nunca Nunca vai ser maior que o seu irmão Você vai ser vaso de barro como ele Nunca Sujeito às mesmas fraquezas todos os dias Irmãos Eu vou ler o texto Para que os filhos do Abba participem da ceia nessa noite Amém Você que nasceu de novo da água do Espírito Sente ao redor dessa mesa Participe O Senhor está impartindo hoje O seu corpo O seu sangue Que bom que você se sentiu fraco Quem aqui se sente fraco Levanta a mão Quem aqui se sente impotente Levanta a mão Que bom Que bom que você se sente isso Que bom que você se sente isso Então o poder de Deus vai vir te aperfeiçoar Que bom que você se sente isso Porque Ele vai te fortalecer Porque eu recebi do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Jesus Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças E tendo dado graças O partiu E disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso Em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Esse cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comerdes este pão E beber Diz o cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que ele venha Amém Receba a ceia do Senhor Vamos aguardar Todos receberem Você que é nascido de novo Da água e do Espírito Então nós vamos orar E aí nós vamos participar Todos juntos Amém Podem servir a ceia do Senhor Continue adorando o Senhor Continue em oração Se você está com o seu filho Fique com ele A família junto Se possível Os adoradores vão permanecer aqui Se você está com o seu filho Você está com o seu filho Uma noite Onde o poder de Deus está perfeiçoando os fracos O Senhor não veio Para os sãos Ele veio para os doentes Ele vai aperfeiçoar vasos aqui fracos hoje Vasos que reconhecem Vasos que reconhecem essa estrutura de fragilidade E que necessitam da graça e misericórdia Se renovar a cada manhã E que necessitam da graça e misericórdia E que necessitam da graça e misericórdia Você só não pode aceitar Você só não pode aceitar que você não é nada Porque você é filho Você é herdeiro de Deus E com o herdeiro de Jesus Templo do Espírito Santo Mas você reconhecer suas fraquezas Ele vai aperfeiçoar com o poder dele Ele vai te levantar nessa noite Vai colocar você de pé E por mais que alguém possa ter falado Da sua estrutura de barro Se alguém um dia disse da sua estrutura de barro Não no sentido de te ajudar Mas de te acusar O teu aba está dizendo Ei filho, eu vou te aperfeiçoar Eu vou te aperfeiçoar nessa noite E você vai ser um vaso de honra para mim Um vaso de honra para mim Irmãos Olhe para todos os seus irmãos em Cristo Aonde você estiver Não fale da estrutura de barro deles Não fale Ajude eles no aperfeiçoamento E não sentencie estruturas de barro Não desqualifique ninguém do seu lado Vamos ver Ainda que o tempo vai ser Enquanto o teu lugar aqui Céus e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Isso é uma igreja Nós somos uma igreja de verdade Igreja de verdade cura Suas feridas e suas imperfeições E cura na verdade Cura na luz Começou ali na cozinha A palavra Ele começou a falar ali na cozinha Lembra? Que cada irmão dessa igreja Abraça a nossa irmã Depois que se cuida a acabar Amém? Amém irmãos? E que nunca mais Nós venhamos falar Daquilo que Jesus já purificou Amém? E que nós nunca mais venhamos Desconfiar De um vaso Que um dia foi sujo Porque o seu também suja Todo dia Vamos participar da ceia do Senhor Participe da ceia do Senhor Que a sua família Compartilhe Aleluia Aleluia Amém? Amém Amém? Amém 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 Amém. O Aba está aqui. Eita. Isso é crescimento, irmãos. Uma igreja que vive na verdade, na luz. Uma igreja que não esconde suas imperfeições. Mas uma igreja que não arranca um membro, mas que trabalha na cura daquele membro. Nós vamos adorar mais do que nunca o nosso Aba. Amém. Eu vou chamar o coral aqui na frente. Irmãos, receba, abra sua mão assim. Não saia não. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda, viu? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Hoje e eternamente. Amém. Coral, vem aqui. Nós vamos continuar adorando. Nós vamos continuar adorando. Fique aqui, irmãos. Obedeça a esse ambiente. Ainda tem coisas que o Senhor quer fazer. Que o Espírito de Deus quer fazer. Uma noite de verdade. Talvez você tenha que conversar com alguns irmãos aqui, se você sentir desejo. e falar, irmão, falei da sua estrutura de barro. Faz tempo que eu venho falando da sua estrutura de barro. Talvez você vai ter que falar para ele. Mas eu quero dizer que... Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Sua estrutura de barro é igual a minha. Só muda a sujeira. Vamos caminhar juntos, irmãos. Vamos se purificar juntos, se santificar juntos, amém? Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Dê as mãos para o seu irmão aí. Dê a mão a ele. Feche o corredor aí, irmãos. Fala, irmão. Estamos juntos, irmão. Até a volta do Senhor. Somos um. Êê! 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 É melhor Tua voz é boa em meu ser Quando o resto Atene-me Seu Deus É melhor em mim Seu Deus É melhor em mim Contigo em ti Contigo em ti Amém. 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 Amém.